E aí galera, beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e no último vídeo de X1 eu deixei lá o desafio pra galera escrever duelo, liga duelo, ajusta duelo, smite Brasil e aí o nome do personagem, o personagem que teve o maior destaque lá foi o Al Kuang e agora eu tô aqui fazendo um duelo de Al Kuang, só que eu quero ir contra o Bamana né, aí o negócio não ficou muito bom pro meu lado não mas a gente vai fazer aqui um Al Kuang e vamos ver o que vai dar pra fazer né, vou colocar um sprint aqui pra tentar fugir desse Bamana deem like nesse vídeo aí, vai ajudar o canal pra caramba e tem na descrição pra vocês um programa que eu utilizo pra diminuir o lag do smite tá quando eu tô jogando aqui, o lag da conexão, não o lag do PC, que é o AtaFest, o link tá na descrição, vocês podem testar ele por 14 dias de gracia é só ir lá criar sua conta e... é sério isso? é sério isso que você vai dar o 10 pra frente cara? É vero? É vero! Vou tentar boostar ele com a 3 Mas eu não vou boostar, então eu vou perder Acabou sua mana! Sabe por quê? Fica no nome do seu personagem e leva a mana. A mana vai embora, palhaço. Vou lá fazer o seu buff de mana. Tchau! Vazei! Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá Fica tranquilinho Que aí pode ser que dê certo tudo na sua vida O cara fez o buff de poderzinho, hein? O cara fez o buffzinho de poder! O cara fez o buffzinho de poder! Ok Preciso fazer roubo de vida Aqui vai ter um roubo de vida, tá? Talvez 2, talvez até 3 roubos de vida Eu vou explicar pra vocês Eu não vou conseguir boostar ele, isso daqui é impossível, tá? E a ult dele ainda cautela a mim Eu tenho que ficar esperto nisso Então eu vou tentar abusar do sustain Tudo bem Trocar na porradeira com o ataque básico Com a garra demoníaca Oh Fuck Tudo bem E aí eu vou fazer um personagem mais de DPS, né? Como se fosse um ADC mesmo, bonitinho de ataque básico E vai dar tudo certo Deixa eu voltar aqui pra base Eu acho que meu livro já tá pronto Tudo bem, Vamana Você demorou a chegar O estoque do livro é justamente pra me dar o poder Porque se eu não tenho poder na build Não tem como eu brigar com ele Ele fez esse martelo de vinho aqui Eu não entendi bolhufas O porquê que ele fez Meu cotovelo tá coçando É... tá, tá ali E depois eu tenho que fazer a minha botinha Minha botênia Activate a conductive coil Ok Ainda bem que eu tenho sprint, né, amigo? Eu sabia que a ult dele ia calterar a minha Mas, enfim, a gente tem que tentar, né? Temos que tentar matar Pode ser que eu morra agora Se eu não for esperto Sua torre central está sendo atacada Tá Tem que fazer a bota Viu como que vai ser difícil de matar ele, cara? É... vai ser realmente complicado Porque a grande arma que eu tenho É a passiva da ultimate, né? Ativar e eu... Espetar ele E como eu não vou conseguir Eu vou partir pra DPS Vamos pra DPS Porque a gente consegue zerar o HP dele no DPS Ok Ok No problem O importante aqui é... Estocar o livro Estocou o livro Está tudo certo A gente precisa de muito poder Pra matar esse cara Pra onde que ele foi? Inimigo perdido Esse cara Tá ali Usar ultimate só por usar ali Não tem problema Usar ali pra brincar com ele Não vou conseguir executar ele agora, né? Defender aquele mid ali Minha mana vai nascer agora E ele deve tentar fazer ela Sua torre central está sendo atacada Sua torre central está sendo atacada Expensando status Eu estou... Eu estou... Você te deu, né, cara? Porque eu não vou ficar aí te batendo Enquanto você está virado no Jiraya Enquanto você está virado no Jiraya Eu não vou ficar te batendo, né, amiguinho? Deixa eu ver se tem sustain de HP Não tem, né? Ultimate já passou, né, amiguinho? Fingi que eu vim pra cá E vou pra cá Troca Troca Voltou pra defender Ele já está na defesa mágica O que eu vou fazer para matar? Você me pergunta Eu te respondo, eu não sei Ele é um guerreiro Ele é um guerreiro Ele foge da minha ultimate Ele está com defesa mágica Vou ter que fazer penetração Vou ter que fazer redução de cura, talvez Não sei Mas enfim Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que sim Poder ser que sim Pode ser que não Tem essa vantagem no ultimate ainda, porque nem o controle, cara. É algo zoado. Tudo bem, ativou o escudinho ali, me bateu bastante, tá tudo certo. Não vou questionar, né? São seus métodos. Uh, quase que ele morre pra torre. Tá. Eu vou ter que fazer uma defesa física inevitavelmente, cara. Como é que vai ser isso daqui? Vou partir pra minha cadência primeiro. Depois eu penso na defesa física e depois eu penso em qual outro ativo que eu vou colocar ali. Pode ser que eu use aquele ativo de espinhos, tá? Pode ser que eu use o espinhos pra poder me dar alguma vantagem. Eu vou ter que fazer esses blocos aqui, né? Cadê o que? O que que acontece? Espinhos? Não vai dar pra mostrar agora, não. Fica de boa aí, amigo. O espinhos, o que que eu tava querendo dizer pra vocês? Aqui, ó. Enquanto estiver ativo, inimigo só conseguem 50% de roubo de vida total. Não sei, talvez funcione. Mas é muito pra poder... Refletir o dano dele, né? Voltar à base. Mas eu penso na minha relíquia. Essa torre aqui, inevitavelmente, uma hora ela vai cair. Como eu não consigo matar ele, ele consegue me pressionar mais do que eu consigo pressionar ele. Essa torre acaba tomando bastante dano. Beleza. Se eu soubesse que era você que tava ali, né? Acho que eu vou fazer Bancroft, Midgar e mais um roubo de vida. Tô pensando aqui, seriamente, em fazer isso. Pode ser que dê bastante certo, porque... Eu não preciso fazer uma build full HP pra jogar esse X1 aqui contra ele. Não preciso fazer uma build full HP pra jogar esse X1 aqui contra ele. Só ter uma defesa ali já me ajuda bastante. O que, amigo? Eu vou voltar pra base. Não vou voltar também. Uau. É ok. Deixa o Minion bater ali. Como que eu vou fazer? Gema de zonamento pode me ajudar, talvez? Não sei. Preciso prender ele pra bater nele. O X1 complicado. Complicado. Você me deu um kill, cara. Eu não acredito. Eu não acredito que você pudesse conseguir. Com garra demoníaca não há defesa, amigos. Esse baluagem da esperança aí ativou. Ativou tarde demais. Estoquei o Livro de Toth. Garra demoníaca ali pra me ajudar. Você tá de brincadeiras? Suas proteções não são nada. Pô, cara. Me deu um kill, velho. Que delícia. Fiquei até emocionado. Presente. Nem meu aniversário hoje. Tchau, amigo. Fechei a Bancroft. Relíquia que eu vou utilizar aqui vai ser o Escudo. Eu pensei melhor. Eu posso tentar trocar porrada com ele e o Escudo vai me ajudar. Eu poderia fazer a redução de cura ali pra Ultimate dele, mas pouco me importa essa questão da cura da Ultimate dele no momento que eu estiver batendo, porque eu vou matar ou não. Eu vou matar ou não. Eu vou matar de qualquer jeito se eu continuar batendo, matar ou não. Engraçado. Mas o que me incomodava na questão de cura talvez fosse ele ter o sustain pra poder ficar na lane, entendeu? Não, amigo. Não é assim que faz. Não é assim que faz, amigo. Não é, não é, não é, não é. Não, 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 não. Correu, eu sabia que ele ia correr. Porque se eu estiver batendo nele e ele estiver ultado brigando comigo, não precisa nem de anti-cura, cara. Ele derrete de qualquer jeito. O ruim é ele, tipo, ultar, aí ele sai correndo, sustain e depois ele volta, entendeu? Não acredito. Eu não acredito que não deu tempo. Errei, 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 errei. Vamos fazer a Midgar aqui. Midgar vai ser a minha defesinha física, que vai me ajudar, vai dar lentidão nele, vai tirar cadência e tudo mais. Pô. Aí a Trash. E aí executá-la. Mas voltou. Vocês viram, ó. Deu 2.052 ataques básicos. Então essa Midgar vai me ajudar na hora que eu estiver ali brigando com ele e tudo mais. Talvez eu faça, no caso, mais roubo de vida com a Gema de Almas, tá? Porque ela vai me dar redução de intervalo. Eu preciso de mais redução de intervalo. Se eu mantiver o buff de mana, eu consigo ficar em 30% de redução de intervalo. Esse 30% pode me ajudar pra caramba. Ok, ele vai partir pra esse daqui e tá tudo certo. Amigo, vai. Parou. Parou, amigo. Para de show. Você não é tão bom assim. Para de ficar fazendo isso. Você quer morrer, seu bebecil. Ok. Tô top dando do meu time. É o que importa. Deixa eu ver. Só vou ter a real noção do que eu posso fazer contra ele quando eu fechar Midgar. Corre. 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 Tinha que fazer o combo invertido, tá ligado? Só pra pegar ele. Opa, ele vai vim, ele vai vim, ele vai vim. Corre. Corre. Pô amigo, você não troca com o amigo, ele não troca, ele não troca. Ele não troca, ele tem que ficar meio pouqueando, ele bate, sai, bate, sai, bate, sai, porque se ele quiser trocar porrada não vai dar, eu tô com um lobo de vida, velho. Boa, consegui levar o Fenix dele, cara. Didi, vamos pegar a mana dele aqui também, redução de intervalo, a gente precisa. Tá ótimo. Vou fechar a Midgar e depois eu vou trazer... Fiquei na dúvida, agora se é roubo de vida, hein, cara. Gema de almas, vai. Gema de almas vai ser interessante, porque a gente vai conseguir roubar bastante vida e eu vou pra 30% de redução de intervalo. Eu queria colocar um pingente de crônus aqui, mas não cabe pingente de crônus nessa build. Não do jeito que ela tá aqui pra poder jogar contra ele, né. Então... Vai isso daqui mesmo, 30%. Voltar a base, fechar minha gema de almas. Se ele não quiser brigar, eu vou lá e faço o touro. Se ele for brigar, é vantagem pra gente. Na hora que ele ativar o espinhos lá, é só não bater nele. Na hora que ele lutar, a gente usa um e vaza também, não tem problema. Tem um sprint ali pra ajudar e se ele ficar trocando, a gente ainda tem um escudo. O que ajuda até a gente conseguir bater bastante nele. Achei que eu tinha deixado o buff pra trás. Ok, amigo. Não entendi, foi nada desse martelo de vinho. Vou lá fazer o bicho. Ele não quer brigar. Das duas, umas. Dá uma. Ou eu faço o bicho e fica tudo tranquilo, ou ele vem e eu mato ele. Eu não quero fazer, mas eu vou ter que fazer. E vai rápido aqui, ó. Muito, muito rápido. Muito rápido. Não queria fazer, mas ele tem até uma certa vantagem contra o meu personagem, mas ele não quer brigar, cara. Que é brigar mesmo. Como eu tô com dois roubos de vida, não tem problema, tá? Ele pode ativar aquilo lá e eu bato nele, tranquilo. Ainda tem o buffzinho que o touro me deu ali, então ele pode ativar aquilo lá. O tanto de dano que eu tomo de volta eu acabo curando. Eu só tenho que continuar batendo. Ganhei! Dá like nesse vídeo, hein? Escreve aí nos comentários. Duelo... Como é que é? Justa, Duelo, Smite Brasil e o nome do personagem que vocês querem. Aquele que tiver mais comentários, tiver mais likes e tudo mais, eu trago pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Valeu!